O cofundador da MakerDAO foi encontrado morto após fazer acusações graves contra a CIA e contra a sua ex-namorada, a qual ele alegava ser um espiã. Crime perfeito ou teoria da conspiração? Isso é o que nós vamos entender agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso aí vai me ajudar, vai dizer para a plataforma do YouTube que o conteúdo que a gente faz aqui é de relevância. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos fontes locais informaram que Nikolai Arkady Moodygan, cofundador da MakerDAO, foi encontrado morto na cidade de San Juan, em Porto Rico, na última sexta-feira. Segundo informações, o cofundador teria se afogado após ser arrastado por fortes correntes marítimas, tendo sido encontrado sem sinais vitais pela equipe de resgate. Conforme o boletim de ocorrência, os fatos foram registrados às 21h15, quando as autoridades foram alertadas de que o homem, identificado como Nikolai Arkady Moodygan, havia sido arrastado pelo mar, informou o jornal de Novo Dias. No entanto, seu último tweet, publicado três horas antes da sua morte, chamou a atenção de seus seguidores. Na oportunidade, o cofundador da MakerDAO, organização por trás da Estêbal Coindai, acusou a CIA de envolvimento em tráfico sexual de menores de idade. Indo além, também comentou que essas pessoas teriam planos de prendê-lo ao forjar provas contra ele, e tudo isso com a ajuda da sua ex-namorada. No tweet, ele disse, a CIA, Mossad e a elite pedófila estão executando algum tipo de rede de chantagem de tráfico sexual em Porto Rico e nas Ilhas do Caribe. Eles vão me enquadrar com um laptop plantado pela minha ex-namorada, que era espiã, e vão me torturar até a morte. Em outro tweet mais antigo, dessa vez publicado em 4 de setembro, Moodygan havia comentado que seria suicidado pela CIA, ou seja, que sua morte teria sido causada por suicídio, mas que na verdade teria sido uma armação. No Twitter, ele disse, Além de cofundador da MakerDAO, Moodygan também foi cofundador da Balance, famosa corretora descentralizada, bem como trabalhou no desenvolvimento da BitShares. Depois que deixou a MakerDAO, Moodygan continuou trabalhando em finanças descentralizadas DeFi e tornando as plataformas mais resistentes à censura. E as autoridades porto-riquenhas afirmaram que continuarão investigando o caso. Bom, pessoal, crime perfeito ou teoria da conspiração é difícil saber. Mas, de qualquer forma, a indústria de criptomoedas perde um grande nome que talvez não fosse muito famoso, mas foi de grande ajuda para o setor de criptomoedas. E é isso, pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!